Sabe agora como desvincular a sua conta do Instagram com o Facebook, já que no app do Insta, vá no seu perfil. E aqui acesse esse menu. Vá em Configurações e Privacidade. E agora vá em Central de Contas. Nessa parte você vai até o final da página e vai apertar em Contas. E aqui vamos encontrar a sua conta do Instagram e também a conta do Facebook que está vinculado ao seu Insta. Para a gente poder desvincular essa conta, você vai apertar em Remover. Aperte em Remover Conta. E aqui vai aparecer tudo o que você vai perder ao desvincular essa conta. Dito isso, vamos continuar. E por fim, aperte em Sim Remover. Fazendo isso, você consegue desvincular o seu Instagram do Facebook. Pessoal, atenção. Se você usa o Facebook como login para entrar no Instagram, você não vai mais poder fazer isso. Você vai ter que entrar no Instagram utilizando realmente a senha do Instagram. Então antes de desvincular, verifique se você sabe realmente qual é a senha do seu Insta. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau.